Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, todos aí prosperando nas vendas de geladinho gourmet. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui hoje pra contar pra vocês a minha história como eu comecei sem investimento. Eu não tinha dinheiro pra investir e eu comecei a vender geladinho gourmet por um acaso. Foi assim, tava um calor muito, muito quente aqui onde eu moro. Tava um calor insuportável. Aí a gente saiu pra ir no mercadinho aqui perto, foi eu, meu esposo e o nosso bebê. Fomos a pé, que é uma ladeira, gente. Aí fomos subindo um calor, um calor tipo três e meia da tarde. A gente foi porque a gente ia lá no mercadinho comprar um refrigerante e do lado do mercadinho tem uma sorveteria que vem de picolé. Você compra dez picolés por quinze reais, uma coisa assim. E a gente foi lá. Quando chegou lá no mercadinho, fomos passando por aquela sessão que vem de coisas pra festinha de criança. Aí tinha forminha de brigadeiro, tinha balão, essas coisinhas pra aniversário. E tinha um pacotinho de saquinho pra geladinho. Aí eu vi aquele pacotinho e pensei assim, nossa, ficar subindo aqui todo dia pra comprar picolé nesse calor também não dá, né? Tá muito quente. Vou levar esse saquinho. Lá em casa tem dois pacotinhos de suco, tem achocolatado. Vou fazer uns geladinho pra gente não precisar ficar vindo aqui comprar picolé. E tava gastando muito também, né? Além de subir nesse calor. Aí eu comprei o pacotinho, eu lembro até hoje, foi R$2,50. Hoje eu penso assim, nossa, como foi caro. Porque hoje eu pago R$1,30 num pacotinho desse. Quando eu compro mil eu pago até menos. Acho que sai mais ou menos por um real. Mas naquele dia achei barato R$2,50, né? Vem 100 unidades. Aí eu comprei o pacotinho de saquinho de saquinho e vim embora. Chegando em casa, tinha, eu lembro perfeitamente, tinha um pacotinho de suco de pêssego. Aí o que que eu fiz? Eu nem sabia direito fazer geladinho, sabe? Eu vi alguma coisa assim na internet, mas nunca parei pra prestar atenção. Porque na realidade eu tava fazendo somente bolo no pote. E as vendas de bolo no pote? Nessa época eu tava bem fraquinha, que eu tava começando. E não tava vendendo tanto assim. Vendia, mas era pouquinho. E eu tinha criado uma conta no Instagram pra venda de bolo no pote. Mas já vou chegar lá. Aí eu peguei esse pacotinho de suco de pêssego. Eu tinha aqui em casa um litro de leite. Eu tinha uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Era tudo que eu tinha. Eu tinha achocolatado, que era do nosso uso. Tinha esse saquinho de suco de pêssego. Tinha um litro de leite e eu tinha o... Achocolatado, um leite condensado e um creme de leite. Tudo que eu tinha comprado. Leite condensado, creme de leite pra fazer uma sobremesa no final de semana. Então com isso que eu tinha aqui em casa, eu fiz a metade dos meus ingredientes eu fiz com o suco de pêssego. E a outra metade do leite, leite condensado, creme de leite, eu fiz com achocolatado. Então eu fiz esses dois sabores de geladinho. E aí, quando eu terminei de fazer, eu falei Nossa, ficou tão bonito. Vou tirar uma foto pra colocar lá no Instagram. Mas era assim, não era nem tanto com esse intuito de vender. Aí eu tirei a foto dos dois geladinhos. Até hoje tem lá no Instagram. Se você pesquisar lá no Instagram do canal, tá lá a foto. Pêssego e achocolatado. Ainda peguei a lata de leite condensado e coloquei em cima. Ficou bonita a foto. Aí eu coloquei lá. E eu já tava no grupo de WhatsApp daqui do condomínio onde eu moro. É um grupo de vendas. O pessoal chama desapego. O pessoal vende de tudo. Coisas novas, coisas usadas. É um grupo onde as pessoas postam coisas pra vender. E falam também sobre coisas do condomínio. Aí eu peguei essa foto. Pensei assim, poxa, eu vou postar. Vai que dá certo, né? Vai que cola. Postei essa foto lá. Fiz mais ou menos um cálculo do que eu tinha gastado, quantos renderam. E eu não tinha a mínima noção de preço de geladinho. Porque eu não tinha costume de comprar geladinho aqui na minha cidade. Mas eu fiz os cálculos. Falei, ah, dá pra vender por dois reais. Não sei se tá caro, se tá barato, mas dá pra vender por dois reais. Joguei lá no grupo. Dois reais, né? Cada geladinho. E pus aqui pra gente ir consumindo. De repente, alguém apareceu, né? Me mandou uma mensagem em particular. Ah, você tem geladinho e tal? Tô indo aí buscar. A pessoa veio e comprou doze reais de geladinho. Seis geladinho. Nossa, eu entrei pra dentro e falei pro meu esposo, amor, é que eu vendi. Eu não acredito que eu vendi. Ele falou, mas você não fez pra gente? Eu falei, nossa, mas eu vendi. Eu vou começar a fazer. Então, gente, conforme eu fui vendendo, eu fui comprando ingrediente, eu fui fazendo. Tem gente que já me perguntou nos comentários. Quanto você investiu no começo? Quantos litros de leite? Quantos leite condensado? Quanto isso? Quanto aquilo? Gente, não tem essa conta. Eu comecei dessa forma que vocês estão ouvindo. Eu fiz esses dois sabores, eu fui vendendo e fui comprando aos pouquinhos. Eu ia comprando aos pouquinhos. Eu ia lá, comprava leite, comprava leite condensado. E fui fazendo, fui fazendo, até chegar ao ponto que hoje eu vou. Eu compro caixas de leite, eu compro caixas de leite condensado, caixas de creme de leite. Hoje é diferente. Hoje eu vou só pra fazer compra de ingrediente. Mas no começo foi dessa forma. Eu fui comprando aos poucos. Eu comecei com dois sabores. Na próxima vez eu já tava com quatro sabores. De repente cinco, de repente seis. Então, foi dessa forma que eu fui fazendo. Eu não investi um dinheiro. Eu nem tinha dinheiro pra investir. Eu não investi, eu não cheguei lá e... Ah, eu tenho tanto aqui, eu vou investir nesse trabalho. Não. Foi dessa forma aos poucos. Então, se você que tá aí, tá me ouvindo, precisa trabalhar, mas tá sem dinheiro, não sabe como começar, porque não tem dinheiro, comece com o que você tem. Assim que você começa. E olha que esses negócios que começam dessa forma, são os que mais tem chance de crescer, viu? Então, você começa com aquilo que você tem. Você tem um litro de leite na sua casa? Você tem um suco? Use a sua criatividade, pesquisa, corre atrás. Vai fazer, começa a vender. Vai vendendo, vai comprando ingrediente, vai fazendo mais um sabor, vai fazendo outro. Quando você ver, você já vai tá vendendo muito. Igual eu. Eu vendo mil, mil e pouco geladinho em um mês. E eu nem saio de casa pra vender. Tem um vídeo aqui que eu conto pra vocês. Então, é isso, tá bom? Não tem desculpa pra não ganhar seu dinheirinho, tá? Levanta essa cabeça e bola pra frente. Confia em Deus. Como eu sempre digo, entrega nas mãos de Deus que Deus vai te abençoar, tá bom? Então, obrigada a todos que estão assistindo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí pra ajudar no crescimento do canal. Ativa o sininho pra receber receitas novas. Todos os dias eu acho que eu tô postando receitas aqui. E, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Que Deus prospere as vendas de todos vocês, tá bom? Que abra as portas e sejam todos muito, 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 muito prósperos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.